Bom, agora nós vamos falar de esporte, especificamente vamos falar de esportes radicais, um em específico. Essa matéria é para você que gosta de sol, praia, mar, claro, né, do que eu falei antes, esporte radical. Então que tal praticar o kitesurf? É seu estilo? Então, ótimo. Mas atenção, se você quer aprender, tem que procurar uma escola credenciada, até mesmo para a sua segurança. Confira. E hoje nós estamos aqui numa matéria descontraída, pegando aquele bronze maravilhoso, conhecendo a Barra do Cauim. Olha, Sônia saiu do estúdio e veio para a areia, veio para o mar. Exatamente. Hoje vocês vão poder conferir aí muita coisa boa. Nós vamos falar de um esporte super interessante, agradável, que homens e mulheres podem praticar. Então, fique ligadinho porque tudo começa agora. Música Música Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do que é esse esporte tão interessante, tão interessante chamado Kitesurf. É por isso que hoje eu estou aqui com o Serafim da Fly Kite School, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o esporte. Tudo bom, Serafim? Tudo bom. O Fly, o Kite School é outra das experiências que nós podemos ter de desporto radical, o qual se pode praticar todo ano, aqui no Ceará em especial, que temos vento, e com margem de segurança, que é aquilo que temos que ter e que nós tentamos dar ao nosso aluno. Segurança acima de tudo. Hoje há muito quem ensina o kite, mas que não estão, primeiro, não são credenciados pela Associação Brasileira de Kitesurf, pois não têm equipamentos convenientes para os alunos. Nós, inclusive, somos das poucas escolas que têm capacete com rádio, para podermos acompanhar o aluno durante a experiência dele dentro da água. Agora, Serafim, como é que funciona esse capacete com rádio? Pronto, o instrutor trabalha com rádio, está com rádio na mão, o aluno está com o capacete, que tem os auriculares embutidos, e nós, quando transmitimos, estamos a dar informação ao aluno o que é que ele vai executar, qual é o movimento que ele vai executar. Com isto, o aluno evolui mais rapidamente, e damos mais segurança ao aluno, porque estamos sempre acompanhando em todas as situações. Super interessante, até porque o aluno se sente mais seguro e mais confiante, não é? Bem melhor acompanhado com áudio, do que estar no meio de uma lagoa com o vento, não escuta o que o instrutor fala, ninguém está a escutar nada, primeiro já está o aluno enervado, incomodado, porque está no meio da água com medo, o capacete está a dar um apoio e mais segurança ao aluno, que sabe que o instrutor está a acompanhá-lo em todas as situações. Ok, Serafim, para participar, para fazer esse tipo de esporte, qual é a idade mínima? Existe alguma restrição? A restrição, normalmente, nós temos a ficha da escola, o aluno ao preencher já vai dizer se tem algum problema de saúde, que nós, daí do problema que ele tiver, nós podemos ou não dar-lhe acesso ao curso. A primeira situação, tem que saber nadar, se não souber nadar, não damos o curso. E depois, a partir dos 12 anos até os 80, está livre para toda a gente. É importante frisar, você deve procurar uma escola credenciada, como é o caso da Flight Kite School. Com a escola credenciada, você tem muito mais segurança e garantia de que você vai fazer um bom curso, não é isso? Exato, tem equipamentos à altura para o aluno, nós temos kites de 1 metro a 20 metros, ter primeiros corres que é essencial, o aluno corre o risco de se magoar em qualquer situação, então temos que assistir o aluno, ele está a pagar um curso, então temos que o assistir, dar-lhe a assistência conveniente para que o seu curso seja feito nas melhores condições. A nossa escola também se propõe a buscar alunos que venham de outros estados fazer o transfer do aeroporto para a nossa escola, ou para uma pousada do Cumbuco, também fazemos esse transfer ao aluno quando é necessário. Portanto, damos todo o apoio a partir do momento que o aluno se inscreve na nossa escola. Tá bom, quero agradecer a sua participação, tá bom, Serafim? Vamos continuar aqui, porque Rosana vem já já, ela vai falar com o instrutor seu, como é o nome dele? Vitor. E nós continuamos nessa beleza aqui na Barra do Cauípe, eu agora vou conversar com o instrutor, você que quer fazer kitesurf, vai saber como proceder e quais os equipamentos. Primeiramente, a gente vai conhecer todo o material, como funciona cada parte do equipamento, certo? E aí, de acordo com o tempo que a gente vai indo, você vai fluindo e vai começar a desenrolar dentro da água. E a controlar o caixa, conhecer certos tipos de vento, maral, terral, quais as condições certas do vento, a direção do vento. Em relação aos equipamentos, eu vi que você tem tipo, a gente chama, não sei se é uma cinta, né, que para enganchar na pipa, para encaixar a pipa, uma prancha, quais são os equipamentos necessários para a pessoa velejar? Começando com um aluno, a gente bota o trapézio, bota um colete de salva-vidas, capacete, aí depois a gente vai para a prancha bidirecional, que é essa, que aqui a bidirecional serve para você ir e voltar, e com o andamento do tempo que você vai passando, você vai, se você quiser praticar uns freestyle, manobra, a prancha dela é bidirecional. Só que tem pranchas de wave, que é tipo a de surf, a de race, que é para velocidade. E aí, vai. Na primeira aula, o aluno já vem para a areia, para o mar, ou tem primeiro uma sala de aula, uma teoria? Primeiramente, nas primeiras aulas, a gente vai ensinar o aluno a ter condições dele psicológico, é claro, o fundamental psicológico dele. As duas primeiras horas, a gente passa com uma aluna, ele vai ter noção de controle. Logo após essas duas horas, quando ele já está ciente do que ele já está fazendo, de força de kite, a gente já começa a entrar com ele na água. Vitor, e quando eu termino o curso? Eu recebo um certificado, uma carteirinha que estou habilitado a praticar? Exatamente, você recebe isso, e pela Associação dos Kites Surfistas do Brasil. Está hábito a velejar? Em todo canto. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse vento, essa brisa maravilhosa. Muito obrigada, Vitor. E aqui você conheceu hoje o Kitesurf na Barra do Cauí. Nós continuamos com essas imagens maravilhosas. E aí 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 E aí